O que é que isso aqui fez de boa tarde? Obviamente. Aqui é o material da chocadeira que a gente comprou aqui. Tem tesoura aí? 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 Tá bem embrulhado, né? Ela tem que ser fugida Mojaca aí Ainda tô mais preso do que assim, ó Você quer quem é um boleto, hein? É o comprovante E o manual, talvez, né? Toma Guarda lá, né? Ih, rapaz Como é que chegou lá? Tá lá embaixo Não pode não Olha aqui, Vanessa Ele tá lá dentro de só, coração Não é só Agora a senhora da verdade aqui, galera Deixa eu falar no seu amigo essa semana Seu admirador Foi mesmo Aí sim, ó Completo Machucar Aqui é a ventainha, né? A venta de tilabouzinho Completo, irmão Tudo certo Tudo certo Parabéns, viu? Termostato Isso não é termostato não, né? Isso aqui é medida de... Umidade Umidade Cadê o termostato? Tá aqui esse termostato Pô, essa vai ser top Irmãs, a gente tem que fazer ela top Certinho, gente Valeu